Um dos grandes atrativos turísticos de Minas Gerais são as cidades históricas. Visitantes de todo o mundo são atraídos pelo barroco mineiro. E para manter a boa conservação desse patrimônio, os restauradores têm papel importante. Representantes da categoria participaram de audiência da Comissão de Cultura e pediram mais apoio do poder público. Eles reivindicam mais equipamentos de segurança e adicional de insalubridade, já que estão expostos a produtos químicos usados nas restaurações. Deputados reconheceram a importância da atividade e de investimentos para atrair novos profissionais. Porque são promotores, fazedores de cultura e, consequentemente, também daqui a pouco nós vamos ter profissionais nessa área, por conta da desvalorização e do não reconhecimento do papel fundamental que eles têm.